O som rosão te prende, não nega, quando curte o B já tá no chão A mão no joelho, cara de danada, entre no soquinho e depois no final Jogando o cabelo, de lágrima na capa, entre no soquinho e depois no final Da nada que mexe, da nada que eu dou, se joga com o sol e eu dou pra Da nada que mexe, da nada que eu dou, se joga com o sol e eu dou pra Ela deixa, 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 Essa câmera é até gostosa, viu? Sim, dá nada que sentar, se joga quando o sol não soltar Dá nada que me sentar, se joga quando o sol não soltar Quem gostou mais na palma da mão?